Um jovem de 18 anos matou uma amiga de 19 anos que jogava videogame com ele. O rapaz ainda gravou o crime e confessou à polícia. Bom, vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não, não é. Eu realmente matei ela, entendeu? E, bom, eu tenho um livro também, o pessoal está divulgando já esse meu livro. E é isso aí. O filho que eu criei não foi esse, gente, não foi. Sinceramente, não foi, não foi. Dona Rita não consegue entender como tudo isso aconteceu. Todo mundo aqui gostava dele, todo mundo. Eu nunca percebi nada assim nele. O Guilherme morou desde que nasceu aqui nessa casa com a mãe, a dona Rita e os irmãos. Ele foi criado nessa região de Pirituba. Aqui fora da casa, a dona Rita já limpou o quarto onde o crime aconteceu. A gente observa os pedaços de imóveis. Foi um choque pra mim, porque eu jamais imaginava que o Guilherme ia fazer isso. Guilherme e Ingrid Oliveira Bueno da Silva se conheceram há aproximadamente um mês pela internet. Juntos, eles jogavam uma série de jogos eletrônicos de guerra, ação e tiro. Ele chegou a falar pra senhora quem que era essa menina, onde que ele conheceu. Eu perguntei, sim. Ele falou que era uma moça de Santana. Para se encontrar com Guilherme, a menina teria pedido atestado no trabalho. E os pais não sabiam. A última pessoa com quem ela teria falado foi o ex-namorado. Contou a ele que iria para a casa de um amigo, mas não disse quem era. Na última segunda-feira, eles se encontraram e ao se recusar a executar o ataque, Ingrid foi morta a golpes de faca e espada. A família diz que ninguém ouviu gritos de socorro ou qualquer outro barulho. Eu estava nesse quarto daqui do fundo da minha casa, desde as 11 até a hora que meu cunhado chamou o mais velho. E não teve grito, o cachorro não latiu. Olha só que maravilha. É, é isso aí. Agora, vamos lá. Partiu. A polícia cercou a área e Guilherme foi preso. Na delegacia, ele falou sobre o motivo do crime. Meu diretor era para tomar os patatas. Foi um dos irmãos de Guilherme que encontrou o corpo da menina no quarto. No momento da prisão, Guilherme demonstrou frieza e confessou o crime. Por que que você fez isso? Mas por que que você fez isso? Em depoimento, o jovem afirmou estar consciente e que matou Ingrid porque ela atravessou o seu caminho. Ele disse ainda que estava planejando o crime há duas semanas e que as respostas sobre as atitudes estão em um livro diário de 52 páginas. No livro, ele fala sobre a vida, os objetivos e que não gosta de ninguém. Em um vídeo, ele diz que um dos objetivos era atacar o cristianismo. E não me liguei que você ia atacar o cristianismo. No meu irmão. Em choque, a família diz ainda que Guilherme sempre foi um bom filho e todos gostavam dele. Costumava viajar com os irmãos e sobrinhos. E no momento, estava desempregado. A gente não sabe explicar, ninguém sabe explicar o que aconteceu de verdade, entendeu? Somente ele.